E aí rapaziada, esse aqui é o projetinho novo aí ó, que nós vamos tá fazendo Muitos de vocês aí acho que nem conhecem essa moto, a Aero, 150 cilindrada, 1990 Vários Zé Povinho aí falando que só montou a YBR porque foi patrocinada, isso e aquilo Então tá aí ó, esse projetinho aqui, vai ser feito meio que na unha aí, só pra calar a boca do Zé Povinho, e nós não vendemos outra não ó, tá aqui ó, tá aqui, chupa Aí, com BR maluca, e agora vem a Aero, que ainda não tem um apelido pra ela aí ó Ela parece tá bonita ó, mas se chega perto, ó, ela tem vários detalhes, entendeu, uma moto 1990 ó, tá vendo, tudo enferrujado, ó, guidão enferrujado, ó, parece que levou um tiro no paralama aqui ó, suportinho tudo zoado, a moto tem bastante detalhe aí pra fazer, ó, desde farol descascado, ó, tudo embaçado, farol, motinha carenaginha, quebrada tem bastante detalhe, mas pelo ano, é uma moto, digamos aí, até quinteira, então tá aí projeto novo, espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem aí, radiadorzinho, motorzinho novo que não vai tá montando nela, carbura, será que eu mostro? Vou mostrar aí ó, vocês conhecem? Italiano, 34 milímetros, Delorto, comandinho, force cam, não sei se vocês já ouviram falar, mas só faz comandinho pra CRF, esse aqui é o estágio 4, radiadorzinho 300, aí a camisa nova, estãozinho, é nóis, depois eu passo mais detalhe do que tem dentro da criança aqui, o que a gente vai fazer, ó, já tá certinho aqui pra pôr o radiador, dorzinho, vamos ver se a criança vai berrar ou não, é isso aí rapaziada, pro Zé Povinho, chupa, e pra quem curte nóis aí, até o próximo vídeo, espero que vocês curtam e acompanhem o trampo, é nóis!